Olá! Vou-vos mostrar a importância de termos um subwoofer no nosso sistema. Como sabem, se não tivermos um subwoofer, não vamos ser capazes de reproduzir, e ao fim, as frequências mais baixas no nosso automóvel. Eu fiz aqui um setup com um DSP-Tanakamichi, um rádio da Macron, e vou-vos mostrar a música diretamente da coluna, sem o sub, e depois vou conseguir ligar apenas o sub, para vos mostrar como é que fica a música com o sub. So how would you know, gets as lonely as me as anyway? Where moving over to make room, what's even possible? Esta é uma faixa que eu gosto muito, e experimentem pô-la tocar no vosso sistema. Se não ouvirem a linha de baixo, aquela que faz du-du-du-du, precisam de um subwoofer. Se tiver alguma questão, não hesitem a contactar. Obrigado!